Beleza, beleza, estamos aqui diretamente da Baixo Maracujá com a galera de Santa Fé, os caletas de Santa Fé. O horário do juda? O horário do juda? Qual o horário? Nesse sábado, né? Santa Fé? Santa Fé. Na praça? Quero todo mundo lá. Na praça? Trás da igreja de Santa Fé. Trás da igreja de Santa Fé. Vocês já rodaram por anos tantos? Monte Alveiro, Monte Alveiro, hoje nós estamos indo lá para Santo Antônio, Maracujá aqui, e a gente foi lá para a Ponta da Serra. Aproximadamente tem quantas pessoas, quantos membros no grupo de vocês? 25 caretas. E já arrumaram muita coisa? Já, já tem um bocado. E para o local que vocês não passaram ainda, as pessoas que vocês vão passar ainda, a gente aqui em nome da Rádio Simão na Web, pede que se puder contribuir, colaborar com a cultura, porque na verdade é uma cultura. E eu particularmente quero parabéns a vocês, agradecer também a vocês, a atenção de vocês, não só vocês, mas todos os caretos da região, porque sempre passa aqui e vem para a gente fazer um trabalho de divulgação para vocês. E você, é o primeiro ano que você, desde pequeno, já tem o que, uns 5 anos, 6 anos? Tem mais, né? Tem, né? E você, seu primeiro ano? Não, não. Já tem muitos anos? E você, primeiro ano? É o primeiro ano? Não, primeiro ano. Não? E você? Hã? Você é o primeiro ano? Eu sou o primeiro, né? Eu sou o primeiro, meu nome da Raiá. Ah, é uma Raiá, né? É, é uma Raiá. É uma Raiá, é uma Raiá. E você, é o primeiro? A sua máscara é o quê? Ali é uma Raiá, e o seu está representando o quê? E o seu? Hein? O seu representa o quê? Desde quando eu estava na barriga da minha mãe, eu estava brincando. Ah, e a sua máscara representa o quê? A morte. A morte? E a sua? O bruxo. O bruxo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês juntos. A gente sabe que vocês são todos jovens, a gente percebe, né? E o que eu tenho observado é que a cultura para vocês parece que está mais forte do que para o futebol. É o que eu vejo. Vocês concordam comigo ou não? Você acha melhor careta ou futebol? Brincar careta ou futebol? É verdade. Os dois, né? Vamos embora. Os dois. Estão fazendo muito esporte ainda? Então, assim, a gente quer aqui mais uma vez agradecer, né? E aproveitar e convidar mais uma vez, sábado, na Praça de Santa Fé. Atrás da Igreja de Santa Fé. Quatro horas. Todo mundo lá, que eu quero, hein? Quatro horas. Quatro horas. E o demais, boa sorte. Feliz Páscoa e vamos para cima. E aqui, a gente vai para o Santa Fé. Valeu! Valeu, tudo bom, viu, querido?